Bom pessoal daqui até agora o seu vizinho do Sal e este é o mais hardcore desafio que vamos fazer hoje. Porquê? No dia que estamos aqui eu, o Sr. Marcelo, com Guido e Cláudio, vamos fazer um desafio um bocado desagradável. Porquê? São neste momento que horas? Oito e um quarto. Oito e um quarto? É melhor mostrar do que falar. Vamos lá em baixo. Porque nós viemos para esta casa porque ela tem uma coisa muito boa que é piscina interior. Mas também tem exterior. E nós viemos para que tenha interior porque está um briole que nem é bom Zé. Tipo não está frio, está um gelo lá fora. E se calhar ainda está a chover. Já esteve a chover. Pode ainda estar a chover. Mano, aqui está bem quinto. Aqui é a zona da piscina e do jacuzzi. Ok? E é topo. Cinco estrelas. O problema... Jesus moço! Quem for está tão furo. E calma, não é para que eu estou mexendo. Hã? Não, mano. É que ele está tudo sujo. Deixa eu ver. Olha, anda que está a chover. Pronto, está a chover basicamente é esta piscina aqui. Está um gelo do caraças. Lá dentro está a chover, mas aqui está um gelo do caraças. Pronto, vamos lá para dentro que está a chover. Basicamente, é aquela piscina. Tem um metro. Está um gelo do caraça. Está balanhoca. Está frio. Só se está bem é cá dentro. E hoje a desafio é essa, meus amigos. Cada um vai abrir caixas e vamos eliminar de um a um até restar a final. Mano, nem vai ser bom. E eles estão bem hype para ir à piscina. Já está. Tu estás. Ah, tu então. Mano, é sério. Eu estou a gravar este vídeo, mas estou a pensar, tipo, quem dera que não seja eu, mano. Vai ser tu? Mano, era muito mau se fosse eu. Porque tipo, eu não mereço. Sabes? Era ou não merece? Não, a sério. Eu não mereço. Não, a sério. Eu não mereço mesmo. Tipo, ter que ir à piscina. Aí, a sério. Nem quero pensar. Nem quero pensar. Vamos pedir aqui uma opinião de um público. Então, o que é que te passa? Ir à piscina com este frio de boxers lá fora. O que é que achas? Acho que é bom. Moira. Vais tu? Não. Não vou. Mas é moira. Vamos superar então já. E bem, maltinho. Let's fucking go. Ou, não se esqueçam, keydrop. Qual é o código no keydrop, malta? Qual é o código no keydrop? S-K-I. S-K-I. S-K-I também. Mas já, no keydrop. Código S-K-I, 55 centímetros grátis, 5% texto ao que tu usar. E... Entrada no giveaway que está aí na descrição. Vamos fazer assim, malta. Vamos para o iluminatório. Vamos à primeira caixa. Cada um abre uma. O que tiver menos. Não, não é o que tiver menos. O que tiver mais safas. O que tiver mais dessas quatro safas. Depois dos outros três vão abrir outra caixa. Até chegarmos ao último que vai lá. Pessoal. Vamos embora. Primeira caixa. Eu abro a primeira. 500 dólares. Bora. Não se esqueçam que quem tiver mais, é quem se safa. Por isso aqui é fazer mais com o outro. Ih, já me f***i. Quanto é que é? Não, esta é pouco, mas... 493. E eu já não me safo. Pode ser, Marcelo. Bora. 493. Ou seja, tens de fazer menos para eu me safar. É tipo isso. O que consegui mais já está safo, mano. Olha a cara dele, mano. Olha o soma no suco. Marcelo. Quanto? Eu fiz quanto? 453. 1467. What? Já safou, mano. Já safo. Podes ir, mas já safou. Eu sei que há uma joga mora assim. E aí. E aí. Oh, mano. E não vou eu, mano. E não vou eu. Tu? E eu? Tens de fazer mais de 1400. Não, só sei se não é. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Claudio, anda, anda. Já não dá mais de 1400. Quanto? Claudio, anda. Foi 364, mas não adianta. E tu quanto? Não, não. Isto não interessa. Isto é só para safar. Agora vamos os três a seguir. Pronto. Tens de fazer mais de 1400 para tu safar já, mano. E há alguma assim? Ah, Dragon Lord, isso. Ih, olha o Medusa. Olha, 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 olha. Não acredito. Ai, obrigada, mãe, mano. 1300, mano. Foi por poucos. Bem, Marcelo, oficialmente estás fora já. Maltinha, vamos embora. Sou eu outra vez. Let's go. Isto deu reset agora, ok? Agora começa outra vez para ver quem saca mais. E eu saquei. E aí, mano. 208. Eu já fui. Foda-se. Vai lá. Ó, mano. Vou eu. Não acredito que vou ter que ir lá para China, mano. E vais. Ó, mano. Eu vou ficar doente. 208. Não, e nós não. 208 e... Bora. Fácil, mano. 759. 1600. Vem, vai lá. Em princípio eu vou ser eu e tu, Claudio. Ai, que merda. Tô fudido. Os gais que selecionam mais até agora. 1600? Tinhas de fazer mais 1600. Já não é, já não é. Vá lá, pode. Vem. Vem. Não, não. Vem. Oh, Claudio. Estamos lixados. Maltinha. Um de nós está completamente frio. Vamos lá. Vou abrir eu agora. Isto é que conta. Por favor, mano. Por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma. Está toda estragada, Marco. Está horrível. É 200. 417. Já fui, mano. Olha a cara dele. Calma. É horrível. Não estou preparado. Não, não. 417. Parece que está de mal ao fome. 417. E já está. Já tem algo. Já tem algo. Já tem algo. Eu nunca me senti tão contente. F***-se. Cláudio, vai lá buscar os calções. Vai lá colocar calções. A gente espera. Vem. Conguíte. O que é que achas? Está completamente fluido. Ele. E ele está. A sorte é estar há muito tempo. Malta, você não tem o som. Estava a ver muito. Olha, Júlio. Estava a ver muito. Estava a ver. Vou ter que ir e eu. Vai ser mesmo muito. O tempo está horrível. E a água está gelada. O tempo está. Aqui não dá para ver muito tempo. Está horrível, meu. Não está? Agora era se estivesse a chover. E está, mano. E está. Mas não está agora. É capaz. Estar a caírem umas pangas. Ah, está. Vai nadar com os peixinhos. O homem vai se ficar devendo. Oh, mano. E a água de lá fora está mais gelada. 30 segundos. Estás bem a ver? Ele depois entra logo no outro. Ele depois entra logo no outro. Tem que aguentar 30 segundos. Teres de ter uma aula para que não. Tem que esperar de perto. Deixa aí. 30 segundos. Oh, oh. Claro. Ah, sim, mano. Não se vê? Vamos embora. Baixei a bolsa. É, é, é. Claudio, estás preparado? Não. Põe não, mano. Quem está preparado para pegar a poxinha com aquele jeito? Olha, entra logo na outra depois. Ai. Não te esqueças, Claudio, que tens que aguentar 30 segundos. Baixa água? Não. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Olha, se aguentasse baixo. Vamos lá tudo o que quiser. Olha, não, não. 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 Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tira já aqui a camisola. É melhor. É? Eu tenho certeza. Espera aí. Mal e lento, metes o tempo a contar. Logo. Tira a camisola. Não, eu vou lá. Não, não. Dá-lhe. Está a chover? Está a chover? Está a chover, bué. Dá-lhe. 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 Dá-lhe que eu estou cheio de frio. Mano, eu estou a ver. Ah, não. Agora anda lá, velho. Conta, conta. Quanto tempo? Eia, mano. Este gajo é maluco. Legal. Olha, baixa de água. Ah, não. Para aguentar melhor. Está a chover? Bué, mano. Jesus. Quantos segundos? 20. Falta 10. Um minuto para aqui, Cláudio. Falta 10. É psicológico. Como é que está? Como é que está? Fala. 30. Já está. 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 Vai. Vai. Não. Não banhas. Não banhas. Espera aí presa. É aí óbvio. Espera essa. Cuidado que ela não é muito funda. Ah. Ah. Agora sim, é? Que bom, mano. É um metro e meio. Ela é pequena. Então. Já foi o homem. Já foi? Já foi. E olha para ali. E já foi. E bem, malpa. Está feio. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem-me aí. Até logo. E... Bye.